para o encerramento dessa coletiva com o prefeito canoense Jairo Jorge. Quem é que está me chamando, Diego? De volta à Cidade Baixa, você está em quilô... Opa, peraí, eu acho que eu conheço em Lima e Silva, Cidade Baixa, Diego. Isso aí, Mota, estou aqui na Lima e Silva, Cidade Baixa, próximo do estúdio do Porto Velho 24 Horas, né? Meu Deus, olha o Zafari. Com plano de evacuação, já está todo mundo começando a abandonar o bairro, ó. E um monte de gente no Zafari, né, Diego? Oi? Um monte de gente correndo para o supermercado, né, ou não? Fechou? Sim, sim, sim. O mercado está aqui, o pessoal comprando água, ó. É pelo jeito ninguém mais entra no mercado, hein? Pelo que eu estou vendo, as imagens só saem, hein? Ninguém entra mais, hein? Mota, Mota, olha só, as imagens... Olha a movimentação, Mota. As imagens que vocês estão acompanhando aqui, para quem está nos acompanhando da Rádio Bandeirantes, é de uma fila gigantesca na frente de uma das unidades do Zafari, com um movimento intenso de veículos na rua. É uma operação de retirada das pessoas que moram na região, porque nessa região aí haverá o acúmulo de água decorrente da falta de bombeamento que foi desativado por conta da CEA Equatorial. Pois não, Diego, pode falar. Há uma hora atrás, há uma hora e meia atrás, nós estávamos de lado a João Alfredo, né, na rua Baronesa de Gravataí. O que aconteceu? Eu vi que a água estava subindo muito rápido ali, realmente. A gente teve uma entrada ali, a água estava na cintura, na joelho, depois ela estava na cintura. O que acontece? Começou, com as bombas ali que a CEA desligou, as águas começaram a vir. Então o Renascença estava sendo evacuado e o prefeito já deu o alerta da cidade de baixo de ser evacuado também. Então começou esse contingente de gente sair das casas. Mas isso foi feito de uma forma completamente desorganizada, como está tudo sendo feito, tudo desorganizado. A CEA Equatorial deveria ter avisado que ia desligar o fornecimento de energia, para que então se fizesse a comunicação de retirada ordenada de dois bairros populosos da capital. Era o mínimo que se esperava, né? Não, desligaram, começou a encher de água as ruas. Ninguém mais entra no Zafari, só sai. É o que eu falei, movimento só de saída do Zafari. Ninguém mais entra nessa loja que fica na Lima e Silva. Ô Diego, pergunta para o pessoal aí que bateu com a cara na porta do supermercado, se eles sabem da ordem, da orientação de evacuação da área. Não sabem que eles têm evacuado o bairro, né? É, eles estavam comprando água ali. Já comprou, já. Ninguém mais entra no mercado, só sai, só sai do mercado. O pessoal diz que só sai do mercado, né? São imagens realmente muito impressionantes, de uma desordem, de uma confusão. As pessoas, algumas andando nos seus afazeres, outras saindo do mercado com várias sacolas cheias, indo para suas casas. Daqui a pouco vão ter que sair das suas casas, porque a área vai ser inundada por conta da falta de bombeamento da água. Bom, a própria Bruna Subtits, eu quero reforçar, disse semana passada, ainda no nosso programa habitual, da umas duas e meia da tarde, foi na quarta-feira, não foi, Sérgio Schiller? A Bruna chegou e falou, o grande problema que pode acontecer em Porto Alegre não é a questão do Muro da Mauá, o problema da capital é de drenagem. Isso, senhor. Problema de drenagem. Neste final de semana, o ex-diretor do DEMAI e também ex-diretor do Instinto DEP, o Damiani, ele postou um vídeo nas redes sociais falando que tudo isso que nós estamos passando agora, tudo isso, né? Evacuação do Menino Deus, da Cidade Baixa, as principais avenidas da região Centro-Sul, tudo isso já era previsto em 2016, 2017. Muito bem. Inclusive, ô produção, eu quero uma entrevista com o Damiani, hein? Vou cobrar, me desculpe, vou cobrar a produção no ar. Eu quero uma entrevista com o ex-diretor do DEMAI e ex-diretor do Departamento de Esgotos Pluviais.